Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo e dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre o funcionamento do aplicador de líquido AVA. Combinado? Aguardo vocês. Eu acabei fazendo uma gambiarra nesses últimos dias de pandemia, que a gente estava meio parado, meio trabalhando, correndo com as coisas da consultoria e me veio uma ideia de fazer esse equipamento de teste mesmo, para fazer coisa pequena mesmo. Eu sei que muita gente às vezes tem um pouco de dúvida como é que fica, porque assim, a gente sabe que a Ferraz acaba fazendo um pouco desse teste com quantidades maiores, 200, 400, até 600 kg. A gente consegue fazer várias bateladas, mas eu acabei me questionando o quanto que seria interessante se eu conseguisse fazer um protótipo do UVC de forma que mostrasse a aplicação de líquido e como que ele ficaria em quantidades pequenas. E é justamente nesse vídeo que a gente vai fazer isso. Bom pessoal, então, o primeiro teste que foi realizado foi com ração e óleo sem aquecimento. Como vocês sabem, o sistema de aplicação de líquido, o VC, ele tem um sistema de pesagem, que a gente está representando pela balança aqui. O nosso vidro, ele seria o próprio misturador, o corpo do misturador. E a gente faz uma pesagem da ração que vai ser feita a aplicação de líquido, certo? Aqui a gente está trabalhando com aproximadamente 100g de produto e nós vamos aplicar aproximadamente 10% de óleo. Assim que a gente faz a pesagem, a gente começa a tirar o ar de dentro do vidro, que a gente pode ver que na tampa dele a gente vê a tampa se movendo, que é o vácuo se formando dentro do vidro. Assim que a gente atinge o ponto de vácuo, a gente fecha a tubulação. Então dou uma conferida na tampa ali para ver se está bem firme mesmo. Diferente do sistema de mola que ela produz quando ela está com o sistema normal. E aqui a gente já faz a aplicação de líquido já. Aqui nessa ração de peixe a gente está trabalhando somente com óleo vegetal. Só para fazer uma demonstração. E aqui a gente vai simular o sistema de mistura dentro da ração. Então, para poder agilizar o sistema, a gente cortou uma parte do vidro que estava sendo misturado. E aqui a gente retirou o vácuo já do sistema, como vocês podem ver. A tampa já inflada de novo. Então, aqui a gente tem o primeiro resultado. Com 10% de óleo, tanto o óleo e a ração fria, a gente já vê que tem uma diferença bem gritante já. No segundo teste, a gente já trabalhou com a ração aquecida e o óleo frio. Então, assim, com o mesmo sistema, o mesmo processo, a gente já vê uma penetração maior de óleo já dentro da ração. A gente vê só que o núcleo dela está mais vazio, não tem o óleo, né? Mas a gente já percebe que tem uma boa melhora já na aplicação de ração já e no recobrimento dela. O terceiro teste, eu já trabalhei com a ração fria e o óleo aquecido, tentando fazer uma penetração maior na ração. Mas a gente pode observar que tem vários pontos manchados, apesar de ter um bom recobrimento também. A gente teve vários pontos de mancha dentro da ração, o que pode ter sido um problema aí da ração estar com uma temperatura mais baixa. Mas mesmo assim, em comparação com uma ração padrão, ela está bem melhor do que outras que não foi feita a aplicação. Se a gente pega o corte dela, igual eu estou mostrando aqui, a gente vê que está bem em parelho, não tem muita diferença. E o quarto e último teste foi com a ração e o óleo aquecido. Então foi onde, na minha opinião, a gente teve um melhor recobrimento e uma melhor absorção de óleo no interior da ração também. Como ela está bem quente, ela consegue absorver mais esse óleo e ela chegar mais próximo do núcleo dela, fazendo com que tenha uma melhora na aplicação. Então, aqui a gente consegue observar a ração. Uma aplicação muito boa, com óleo até o interior dela. E tanto o vácuo quanto o produto aquecido, tanto a ração quanto o óleo, favorece para a penetração desse óleo o mais profundo possível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo bem interessante. Eu pensei ao longo de alguns meses em como replicar isso aqui de uma forma bem honesta, para que a gente possa fazer a aplicação de vácuo com perfeição. Então, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar os comentários para a gente. Se inscreva no canal. É muito importante para a gente continuar aumentando o nosso número de seguidores, levando mais conhecimento para novas pessoas que querem conhecer o mundo da fábrica de ração. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui e até terça-feira. Um abraço. Tchau, tchau.